Na época, todos nós garotões indo no arpoador e pegando onda lá direto, e ansiosos para ver os grandes profissionais chegarem aí da cidade, né? No Aimea 5.000, um evento que ia ser pela primeira vez trazendo os maiores nomes aí do surf mundial, gente doido para ver os caras bons aí. E aconteceu de nesse grupo vir esse determinado cara, o Iron, que era um salva-vida de pipeline, um cara super temido, né? Um Black Trunk, o fundador do Black Trunk Club, né? Os caras que eram os mais marrentos do Havaí. Profundamente localismo, profundamente durões no sentido de se acharem que eram os donos do surf. E eles vieram para cá e nessa situação o Iron teve um problema, que eu acho que roubaram o skate dele no arpoador e ele ficou todo nervoso. E amassaram, ele amassou a prancha do cara que ajudou o Danilo a roubar a prancha, o skate. O Aimea foi aqui no arpoador e vieram alguns havaianos aqui para o arpoador. Um era o guarda-vidas de pipeline, que era o Byron Amona. O outro era o Mike Corru, que era um surfista famosíssimo. E o Mike Pampos, que era um outro surfista que tirava foto na revista, dando cutback, colar de coral. Os nossos ídolos estavam ali. E aconteceu um episódio diferente. Naquela época, se eu não me engano, a gente não usava strap, né? A cordinha. E o Foca pegando uma onda numa prancha que eu emprestei para ele, ele deu uma batida na espuma em São Conrado, a prancha saiu do pé de ano, ela veio na água e bateu na testa desse bairro Amona. Aloha, meu nome é Brian Amona. Eu fui no Pro Tour de 1977, South Africa, Brazil. E, back then, meu nome era Byron Amona. Desde então, eu tive a minha nome mudada. A mesma última nome, though. Eu estava lá, eu estava surfando, uh, Pipe Line, um lugar assim, eu não me lembro. Foi 31 anos atrás agora, e eu got cut no head. Um dos meninos, eu sei que não era intencional, não era intencional, não era intencional, mas eu sei que, para mim, para o atingir, não seria bom. Então, eu cortei o pão, ou romp o pão, no seu surfboard. Saí da água para saber o que estava acontecendo. O Foca vira para mim e fala, olha, aquele Havaiano ali quebrou tua prancha. Aí eu falei, mas como que quebrou minha prancha? Quando eu virei para olhar o Havaiano, o Havaiano estava me xingando, fazendo sinais obsceno, e me mandando, falando, go home, go home, go home. E aquilo a gente já tinha, na época a gente já era turquista, a gente via muito aquela coisa do localismo do Havaí, né? E a gente tinha aquele localismo também, aqui no Arpoador, a gente, carioca, sangue quente. E aí eu não conseguia aceitar aquilo de um Havaiano na minha terra, mandando eu go home e me xingando. Resolvemos vir no Arpoador, para chamar o pessoal do Arpoador, para ir lá, para ver se a gente conseguia, um cinco pelo menos, enfrentar esse Havaiano. Estávamos de novo no Arpoador e o Foca veio do Pepino, com a prancha quebrada, que era uma prancha do Malibu, feita pelo Lipe, que tinha um cometa. E veio com a prancha dizendo que os caras foram no Pepino, e o Foca era um grande surfista, com habilidades excepcionais, principalmente no Pepino, era um cara que destruía as ondas. Na minha cabeça, para pegar aquele Havaiano, tinha que ser mais de cinco pessoas, porque era um gigante. Por sorte minha, a gente chegou lá, o Havaiano não estava mais, eu fiquei aliviado, porque na verdade eu estava com muito medo. Aí, dois dias depois, estava no meio da barra. Estou dentro d'água pegando onda, eu vejo na beira da água, o Rickson Grace, que já era surfista na época, e era meu amigo de infância, depois ficou meu amigo também, através do centro. E um rapaz que foi o primeiro lutador a fazer jiu-jitsu, que eu conhecia, que era o Ian Roberts. Nesse que eu fui saindo da água, andando, até em direção, o Rickson virou para mim e falou assim, os Havaianos estão aí. Nessa eu gelei. Gelei e ele me mandando tomar uma atitude que ele depois resolveria o resto. Abracei logo essa causa como minha própria causa. Achei que os caras não estavam no direito de fazer aquilo. Aí fomos lá procurar os caras, entendeu? Fomos em busca da resolução do problema. Quando eu cheguei perto dos Havaianos, era o Michael e o Byron Amona, que eram esses gigantes, os outros eram menores. O Rico, que estava com eles, começou a se despedir de todo mundo. Eu não tomei atitude nenhuma. O Rico de Souza botou os três Havaianos dentro do carro e foi embora. Foram embora. Quando foram embora, eu me lembro muito bem que o Helson, que estava junto com o Rickson, virou para mim, está vendo? A gente não pode ajudar esses caras do arcoador. Aí se tomeu o Balibu, o Ramon, tudo frouxo. A gente quer ajudar, eles não confiam e tal e tal. E eu comecei a ficar, além de ter que estar com a minha prancha quebrada, eu comecei a ficar numa situação incômoda com meus próprios amigos. Porque eu me acovardei de tomar a primeira... Ou não confiei nos grances. Eu não tinha confiado que eles pudessem me defender. Mas para não perder os meus amigos, que estavam todos contra mim, porque eu realmente não tomei nenhuma atitude, eu virei no ato de coragem. Falei, então vamos lá na oficina do Rico, que a primeira situação vocês deixam comigo. Aí seguimos o carro deles, uns 4, 5 carros cheios de gente, né? Fomos 17 pessoas. E eu na minha cabeça, com 17, eu fiquei mais confiante, mais seguro. Chegando lá, eu entrei dentro da oficina, eu e o Daniel Sabá. Quando eu entrei, tinha uma oficina de Sanf, eram duas cabines, uma para fazer o shape da plancha, e outra para laminar. E por sorte, os avaianos estavam todos dentro dessas cabines, não tinha ninguém do lado de fora, ninguém me viu. Fui lá no rec, sem ninguém, com muito medo, peguei a plancha e levei para o lado de fora, dar um piscino. Peguei a plancha para o lado de fora, e aí os rapaziada desses 17, um jefe, que era um surfista antigo, pegava onda de planonda, vinha do arcoador de prancha de planonda, era um surfista cabeludo, com o cabelo louro até a cintura, começou a quebrar a prancha do avaiano. E eu poderia ouvir algo, sabe? Pum, 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 e eu falei, é melhor eu ir para o lado. E isso chegou o Rico. O Rico levou a gente para fora da oficina, quando viu, tinha um tumulto danado lá fora, todo mundo querendo sangue. E eu falei, Rico, o que aconteceu foi isso, o cara quebrou minha prancha, nós vamos quebrar a prancha dele também, e é isso, o cara não podia ter feito isso, o cara veio do Havaí quebrar a prancha. E quando a gente vai lá no Havaí, a gente esbota a gente para correr, quebra nossas pés, mas aqui ele não vai poder fazer isso com a gente. Aí o Byron veio para fora e procurando a prancha dele. Nessa veio o Havaiano. O Havaiano veio, eu me lembro que a minha sensação, com a sensação de pavor, que eu vi um urso vindo na minha direção, e eu me lembro que esse urso, o Byron falava assim, where is my board? Where is my board? Where is my board? Quando eu fui lá, minha board foi destruída, e eu estava muito piscado, e eu falei, oh, we go ahead, somebody, you know, somebody, you know, we're going to fight, you know, I want to find out, and then... Aí o Rickson que estava do meu lado, virou e falou, Malibu, agora é contigo. Aí eu virei, pô, lembrei, ele em inglês, you broke my board, yesterday, do you remember, tentando explicar por que a gente estava fazendo aquilo com a prancha dele. I saw the young fellow on the side who was involved when I broke his fin, and I knew that, you know, he had got this guy, or these people, a big crowd at Rico's house, and I felt that it was set up, that I was set up out there, and, you know, they wanted to see, you know, the fight, or something. O Rickson, me deu um toque aqui na minha costela, passou a minha frente, e falou assim, He's my brother, he's my brother, e bateu com a mão, assim, no movimento, chamando ele com uma briga. This person, I had no idea who he was, he steps out, me, you know. and back home, Hawaii, you know, we scrap, we fight, you know, something like that, and, whenever there's a physical confrontation, it's never going to be good. I told Rico, one on one, nobody jump in, and, apparently, that did, that wasn't the story. of the karaté. Aí, pô, me olhou e, falou que ia me machucar, falou pro Rico, vou machucar, e partiu pra cima. We started fighting, and I felt very confident, you know, in my, you know, stand-up. O Rickson, bloqueou, porque eu sei que aquilo é um bloqueio, dominou o Havaiano, e passou pras costas do Havaiano. So, after a while, I just, you know, covered up, and, took my legs, caught up. And the visual that I had in that moment, was a gorilla with a dog pinned on the legs. And I thought that that gorilla would be able to throw at any moment, and would try to go above everyone. Then we got it, and I got it and I got it, and I got it, and I got it by the legs, and I got it, and he got it up. I knew when I started getting hit from behind, you know, that it wasn't good. The Helson pra lá, pra cá, pra cá, e desmaiou. Desmaiou o Rickson, ele desmaiado, o bicho muito grande, o Havaiano, continuou batendo. E nessa que o Rickson continuou batendo, ele começou a oxigenar e começou a acordar. Quando ele começou a acordar, botar as duas mãos no chão pra se levantar, foi nisso o Helso gritando, mantém o golpe, mantém o golpe, eu nunca mais vou me esquecer disso. Aí apagou, quando ele ficou em pé, ele dormiu, caiu, aí eu bati um pouco mais nele, ele acordou de novo com as pancadas, se jogou pra trás, eu enforquei ele de novo. Aí ficava o Rickson e o Helso, assim, na minha frente. O Rickson falando, para, não mata ele, tá saindo sangue, para, por favor. E o Helso falando, não larga de jeito nenhum, bota ele pra dormir, bota pra dormir, e eu apertando. Aí finalmente, o Byron dormiu. Aí eu larguei, o pessoal me levantou. Eu não sabia que o matalhão tinha aquele poder. Eu sei que no final da história, o Havaian desmaiou duas vezes. Eu vi o Michael Rucho, aí todo mundo queria já brigar com o Michael Rucho, com o outro também, porque os outros eram mais fáceis. Se pegaram o grandão, os outros seriam mais fáceis. No dia seguinte tinha a abertura oficial do campeonato, e lá no Sheraton, no showroom lá, tinha entrega de convites e tal. E eu, super curioso dessa época, fui lá ver também. O Byron estava bêbado, né? Me olhando no outro lado do ringue, eu fiquei olhando no outro lado do salão. Aí ele veio andando pra cima de mim, eu já achei que ia brigar de novo. Mas aí ele parou, ficou me olhando, aí um amigo dele veio e empurrou ele pro lado e levou ele pro outro lado de novo. Aí ele começou a dizer que antes de voltar, ia me pegar em qualquer lugar que ele visse, ele ia me pegar e tal. Eles também virem novamente para o meu hotel, na lobby, para lutar de novo. Aí as pessoas falaram, pô, ele tá dizendo que vai te machucar quando ele estiver na rua sozinho, ou na praia, ou o que for. Aí eu fui pra casa e comentei isso em casa. Na mesa de jantar com o meu pai, com os meus irmãos mais velhos. Aí o meu pai ficou super interessado, falou, ah, ele tá dizendo que vai brigar com você, então onde é que esse cara tá? No Sheraton tá bom. Aí, dois dias depois, fomos ao Sheraton, com o Roryon que falava bem inglês. Aí o Roryon desceu pra falar com ele na piscina e perguntou a ele se ele queria brigar comigo. Falou, ó, se você quiser brigar com o garoto que você brigou, você desce aqui na praia, aqui no Sheraton, vocês brigam aí até se matar. Só vocês dois. Mas se você tocar no garoto, ou o garoto se machucar enquanto você estiver no Brasil, na crocodilagem por alguma coisa, você pode ter certeza que nunca mais vai voltar pra lugar nenhum, meu irmão. Tu vai ser enterrado aqui no Caju. O bicho, meu irmão, depois desse anúncio do Rory, ele falou, não, não quero mais nada. Ele nem competiu, pegou o avião, voltou pro Havaí. Aí começou aí uma rixa pesada aí entre o Havaí e o Brasil, né? E eu acho que eu não sabia as repercussões que isso aconteceria, que eu tenho, sabe, sobre o tempo. E os brasileiros tiveram um tempo difícil em Havaí, sim. A primeira vez que eu ouvi o Brasiliano falando, eu ia escapar e pôr eles. Porque no momento em que a luta estava indo, o que eu podia ouvir era o brasileiro, sabe? Eu estivei isso por um longo tempo. Foi como uma perda que eu tive. Lutei até 2004 e hoje eu devo a minha faixa preta a essa primeira situação de nós surfistas estarmos vendo uma situação de uma luta. Eu fiquei muito impressionado como é que um rapazinho tão pequeno conseguiu pegar um tão grande. Eu entrei no jiu-jitsu para aprender aquilo que hoje eu sou um cara muito mais seguro. Devo muito mais. Hoje eu sou uma pessoa tranquila graças ao que o jiu-jitsu me passou na minha vida. Eu não estou orgulho do que aconteceu, mas é o que é. Essa briga marcou porque foi um resgate na dignidade e na honra do brasileiro. Porque o cara não poderia chegar aqui no Brasil e tirar essa onda de que ele era o mais casca-grossa, entendeu? Só recentemente, talvez um ano atrás, eu descobri de um amigo meu, quem era aquela pessoa que eu estava lutando. Eu não tinha ideia de quem ele era. Ele era da família Gracie, Hicks e Gracie. Muito depois a coisa amaciou e agora existe um respeito mútuo, entendeu? As últimas vezes que eu fui no Havaí eu tive a delícia de pegar as melhores ondas suportadas lá pelos chefes lá da comunidade. Foi muito legal. O Havaí agora é um marco na minha vida. Eu expresso minhas desculpas para o que eu fiz. E talvez, um dia, o nosso caminho possa cruzar novamente, fixar-se em mim e nós podemos trazer a proximidade para isso. Mas eu acho que ele agora, entendeu? É outro nível. Agora eu acho que até posso ter condição de ser amigo dele. Eu não tenho nenhum problema com ele. Sem dúvida nenhuma, essa briga que eu tive com o Byron, estabeleceu, vamos dizer assim, um vínculo maior entre o jiu-jitsu e o surf. Pessoalmente, foi um upgrade medonho na minha vida, porque a comunidade de surf que não me olhava porque eu era simplesmente mais um surfista, eu passei a ser o ricos que já tinha uma posição melhor no pico.